Tchau, tchau. O que é isso? 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 Que é isso? O que é isso? O que é isso? E aí, você está muito bem com esse iron. Vamos ver se você pode dar o próximo grupo com a equipe drop. Vamos ver com a equipe. Alright, let's go hunt us some elk. Hear that boy? Wolves. Get ready. That seems to be the last of them. Pull out your rifle, Cole. Follow close and keep quiet. Don't fall off the ledge. You're supposed to hurt. We're gonna need to bag at least two of these elk. I didn't get through that. We didn't catch myuted boy. More than today. Open, devast... He's so lucky to be shocked. Vamos lá. 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 Dê-me onde você quer ir, homem, e você vai salvar as vidas de todos os que estão aqui. Dê-me onde você quer ir, homem, e você vai salvar as vidas de todos os que estão aqui. Dê-me onde você quer ir, homem, e você vai salvar as vidas de todos os que estão aqui. Ele vai salvar as vidas de todos os que estão aqui. Dê-me onde você quer ir, homem, e você vai salvar as vidas de todos os que estão aqui. Você vai salvar as vidas de todos os que estão aqui. Você vai salvar as vidas. Você vai salvar as vidas. Você vai salvar as vidas de todos os que estão aqui. Você vai salvar as vidas de todos os que estão aqui. Você vai salvar as vidas. Você vai salvar as vidas de todos os que estão aqui. Eu vou salvar as vidas de todos os que estão aqui. Você vai salvar as vidas de todos os que estão aqui. Você vai salvar as vidas de todos os que estão aqui. Você vai salvar as vidas de todos os que estão aqui. Você vai salvar as vidas de todos os que estão aqui. Você vai salvar as vidas de todos os que estão aqui. Você vai salvar as vidas de todos os que estão aqui. Você vai salvar as vidas de todos os que estão aqui. Você vai salvar as vidas de todos os que estão aqui. Vocês vão salvar as vidas de todos os que estão aqui. mas. They're climbing over the railing on the north side. Use your quickdraw and drop them off. I got something for you. I'll take this side. You man the other. Eu tenho um problema para você. Relâmpada. O que é isso? 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 O que é isso?